Não vivo de fantasias, mas sou um louco romântico Se eu chorasse, empataria com o oceano atlântico E as lágrimas dos meus olhos formariam outro mar É por isso que não choro, senão onde a gente ia morar Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora tem me feito padecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Por isso é que bebo e canto, chorar não é nada prático Quem me vê falando só, garante que sou lunático É que eu fique o vício de falar com coração Eu pergunto e lhe responde, mas nunca dá solução Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora tem me feito padecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Por isso é que bebo e canto, chorar não é nada prático Quem me vê falando só, garante que sou lunático É que eu fique o vício de falar com coração Eu pergunto e lhe responde, mas nunca dá solução Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora tem me feito padecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Aê, obrigada!